No dia nacional dos surdos, o STJ fez uma homenagem a esse trabalhador do tribunal que tem uma missão importante, digitalizar os processos. Pelas mãos deles, já passaram quase 400 milhões de páginas. Com a ajuda de uma tradutora de libras, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, falou para um grupo de funcionários do tribunal portadores de deficiência auditiva. O encontro foi em comemoração ao Dia Nacional dos Surdos. No evento, a presidente do STJ e o vice-presidente, ministro Humberto Martins, destacaram a importância do trabalho de cada um para o desenvolvimento do tribunal. As limitações que cada um tem, o serviço que está sendo prestado é de alta qualidade. E eu fico, assim, muito feliz por isso. O trabalho da digitalização, vocês estão resolvendo também a vida de muitas pessoas. As pessoas que buscam o tribunal da cidadania buscam resolver os seus litígios. E através do trabalho de cada um, isoladamente e em conjunto, que proporcionam a paz social com a resolução dos litígios. Os deficientes auditivos que trabalham no STJ fazem parte da equipe de digitalização da sessão de virtualização de petições e processos. São 148 funcionários. O trabalho de inclusão com surdos mudos é feito desde 2009. Com o trabalho desenvolvido por eles, mais de 920 mil processos já foram digitalizados. O que representa 364 milhões de páginas. Eles cuidam dos autos que ainda chegam em papel, digitalizam processos e capturam emmentas essencial para o trabalho de triagem. Agora os colaboradores enfrentam um novo desafio. A transcrição de dados em processos que deve trazer um resultado significativo no andamento dos recursos. Eles têm uma atenção muito acurada, eles são muito focados no trabalho. E nós temos certeza que eles conseguirão ajudar a Secretaria Judiciária a se desencubir dessa grande tarefa, que é a grande quantidade de processos que aportam diariamente no Superior Tribunal de Justiça.